Oi, eu sentei aqui, mas eu não sabia o que eu ia postar Cansa, sabe? Ter que ficar pensando em conteúdo todo dia, toda semana E o pior, pensar em algo que agregue Então eu pensei em transformar essa falta de inspiração em inspiração Daí vim compartilhar com vocês o meu processo criativo e como desenvolvo tudo Com os meus conteúdos eu sou bem organizado, então eu gosto de anotar e pensar antes de produzir Então todo dia, ou geralmente uma vez por semana, eu crio a agenda de postagem da semana Eu escrevo a data e o que eu vou postar em cada coisa Tipo, o que vai no Reels, o que vai no IGTV, o que vai nos Stories E nessa parte eu peno, viu? Porque é como eu disse, é difícil pensar em conteúdos legais toda semana Precisa de muita referência, então eu passo horas no YouTube e no TikTok Vendo o que a galera tá fazendo, gringa ou não Pra ver se eu consigo adaptar pra minha realidade Ah, e todos os meus IGTVs eu roteirizo pra ler na hora de gravar Isso me economiza tempo e eu não faço vídeos longos Meu foco é sempre algo entre 3 e 4 minutos Tem blogueiras que fazem IGTV de 11 minutos fazendo uma make Tipo, minha filha, ninguém vai ficar 11 minutos vendo o seu vídeo sem corte, sem edição legal não Bora agilizar o tempo da galera aí Sendo sincero, eu queria muito ser esses influenciadores que são só bonitos e gostosos Ui, o que você faz? Ah, eu sou gostoso Ah, legal, mas você gosta sobre o que? Ah, eu sou lindo Gente, seria tão mais fácil Ui, que delícia Porque bonito eu já sou, né? Agora eu tô ficando gostosinho por causa da academia Mas sei lá, eu acho um conteúdo tão raso e apesar de muita gente ainda fazer sucesso assim Eu não gosto Me irrita, então eu não faço Voltando Com as ideias prontas eu vou anotando elas no iPad Antes eu escrevi em agenda, papel Mas substituí pelo iPad porque achei mais prático Daí eu seleciono um dia na semana e tento gravar tudo Sim, todos os Reels, todos os IGTVs Mas muitas vezes não dá, não consigo Então eu vou gravando durante a semana mesmo Assim que eu termino de gravar um vídeo eu já faço aquela pausa dramática pra fazer a capa do vídeo Porque não sei se vocês notaram, mas todos os meus Reels e IGTVs tem um padrão, né? Uma coisa bonitinha pra poder ficar chique no feed E eu faço as capas no iPad também em um aplicativo chamado Procreate Com tudo gravado, bonitinho, eu vou pra edição Então eu exporto tudo pro computador e edito no iMovie do Macbook Eu edito tudo na vertical Quando eu acabo eu giro tudo pra horizontal Exporto, jogo pro celular E aí no celular eu viro de volta o vídeo pra vertical E aí tá pronto pra postar no formato aqui do Instagram E essa é minha rotina de conteúdos Eu espero que vocês tenham achado divertido E se você achou trabalhoso não esqueçam de me dar valor Toda vez que vocês me verem no seu feed Seja com um like, seja com um compartilhamento, seja com um comentário Principalmente se tiver hashtag publi É aí que você tem que interagir muito pra me ajudar É isso que paga minhas contas, gente Vai sempre ajudar muito no meu trabalho E um beijo, tchau, até o próximo IGTV